Novilã News, resumo de novelas Pega, pega, capítulo 32 Luísa fica atônita ao descobrir em uma matéria de jornal que se tornou suspeita de roubar o hotel Júlio fica tensa ao saber por Antônia que todos os garçons terão que depor novamente Malagueta dá dinheiro a Timóteo que tem cada vez mais certeza da participação do filho no roubo Júlio diz a Malagueta que a polícia vai acabar descobrindo que ele participou do roubo Madalena convida Dom para jantar em sua casa Sabine passa mal e Eric a socorre Agnaldo e Malagueta perdem a mala do roubo que seria usada para colocar o uniforme de garçom que Sandra Helena pegou na lavanderia Antônia encontra a mala de Agnaldo na rua com um mendigo Agnaldo escuta Vanderlei afirmar a Sandra Helena que vai contar para o irmão sobre o envolvimento dos dois Tchau, 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 tchau Obrigado.